Música É isso aí gente, estamos de volta e eu descobri que o Papai Noel está de férias. Que história é essa, Adriano Ramírez? Que história é essa de Papai Noel de férias? É, o Papai Noel, o Papai Noel estava cansado, porque ele está trabalhando muito ultimamente. Está, né? Então ele resolveu tirar um... Está meio de saco cheio. Pois é. Aí ele resolveu... Piadinho horroroso, gente. Mas tudo bem, ele está perdoado. Tudo bem. Ele resolveu tirar uns diazinhos de férias antes da entrega da noitinha natal, entendeu? É só uma coisinha rapidinha. Aí deixou eu, o Spike e o Spike para tomar conta da fábrica. E aí deu ruim. Arma, com certeza. Como é que você foi fazer isso, Papai Noel? Que coragem que você tem? Deixar com esses dois figuras aí na sua fábrica? Eu precisava tirar umas férias. Está quase na hora da entrega dos presentes. É, o Papai Noel está cansado, gente. Agora, a gente viu na foto aqui que está faltando um elemento. Ô, Gilberto, coloca na foto, por favor, oficial da apresentação. Está faltando um elemento aqui, gente. Quem que está faltando? É o assistente da Difuntina. Difuntina. Eu falei no... Ele ficou dormindo. Está dormindo. Está dormindo, gente. É o urubulindo aí. É o urubaldo. O urubaldo é o ajudante da bruxa. Você já viu peça de Natal com bruxa? Bom, eu ia perguntar isso, né? Porque eu falei na entrevista com o Hugo Rocha que eu não sei se ia ser muito bom o Natal, não, porque tinha gente com cara feia ali atrás, né? Que história é essa de bruxa na história natalina? Bem, como uma boa história, sempre tem que ter um bom vilão, né? Tá, com certeza. E nesse caso, uma vilã das boas. Aposto que ela deve aprontar bastante aí, né? Vai, vai querer acabar com o Natal e colocar o Halloween para sempre. Gente, olha... Entendeu agora? Tem um golpe, gente. Tem um golpe contra o Natal, Rafa. Vai ser o golpe do baú da bruxa. Chegou outro ajudante do Papai Noel ali, olha lá. Daqui a pouco o Ásia vai falar com a gente sobre isso também. Mas quer dizer que teve golpe, então? Hashtag golpe contra o Natal. Foi. A história é ela. Ela não suporta o Natal. Ela quer que seja Halloween o ano inteiro. Halloween o ano inteiro, né? Então, ela vai aprontar lá uma que a gente não pode contar aqui. Tem que assistir, né? Lá no teatro. Entendeu? Vai dar spoiler, né? Mas o Papai Noel, claro que no finalzinho ele... Ah, tem que ganhar, né, gente? A magia do Natal tem que imperar. Não tem jeito, né? Agora, Adriano, vou aproveitar que você está aqui. Falei com o Hugo também. A gente recebeu uma surpresa nesse fim de ano aqui na cidade, que foi o SESC utilizando a época natalina como também uma promoção de eventos. A gente vai ter aí duas semanas de muitos eventos culturais na cidade. Como é que você vê, você que é um fomentador da cultura, como é que você vê o SESC abraçando essa época que tradicionalmente nós não tínhamos muitas coisas aqui na cidade, né? Na região como uma forma geral. Eu acho excelente porque a gente estava assim meio sem padrinho para isso, né? Porque a gente vai em outras cidades, igual Petrópolis, nossa, o que é o Natal, né? E tudo aí a gente fica assim, poxa, por que Teresópolis, Teresópolis? Mas a gente sabe de toda a situação. Eu já estou feliz porque eu estou vendo que a equipe lá da Prefeitura da Cultura, do Turismo, conheço a galera toda, estão na rua, você também conhece, eles estão na rua enfeitando a cidade, então daqui a pouco vai acender tudo e é tão bonito, né? E aí essa história de ter show, de ter atrações, a Praça Olímpica vai ter show amanhã, vai ter show domingo, né? Aí isso é maravilhoso. Eu só queria que tivesse mais oportunidade para o artista local. Porque é bacana trazer show de fora, mas isso aí eu vou continuar sempre falando e reclamando. Tem que tratar bem também o artista local, porque o resto do ano, quem é que fica lá? Tem que ter uma oportunidade para a gente, né? Porque tem muitos artistas aqui. A cidade é lotada de bons grupos, bons músicos, estava o Hugo aqui, a gente quer trabalhar. Aliás, fica a dica aí também, né? É bacana a gente ter essa atuação toda de uma entidade tão importante como o Sesc, com o apoio do Senac, inclusive, neste ano, mas os artistas locais têm que ser valorizados. Até porque a gente quer ver essa galera sempre, né? Imagina um palco como aquele, né? Da prefeitura ali, montado, né? Da prefeitura com o Sesc lá na Praça Olímpica, tendo uma apresentação de teatro. Imagina, que sonho que não seria. E a gente dá conta. E dar conta seria muito bom, imagina se dá conta, pelo amor de Deus. Vai ser excelente, eu tenho certeza absoluta que a equipe aí da cultura, a equipe do turismo, né? Que estão bastante empenhadas aí. Minha amiga Cléo, eu tenho certeza absoluta que valoriza os nossos artistas locais e vai correr atrás aí pra quem sabe, no ano que vem, quem sabe, que a gente vai ter uma verbinha boa aí, que o prefeito já me falou que vai ter verba pro Natal, né? A gente não consegue fazer também aí umas três semanas de atrações. Vamos fazer o mês de atrações natalinas na cidade. No final de contas, né? Tem tudo a ver com o Natal, o nosso clima, né? Porque aqui tá quase nevando, né? Eu acho que o Papai Noel, o treinó dele vai chegar... O Papai Noel chega em Terezópolis e nem sente o clima, porque ele tá igual lá da Lapônia. Tá uma beleza, né? Mas esses dias me explicaram por que isso acontece. Porque o nosso clima é tão maravilhoso, nossa cidade é tão bela, tão maravilhosa, tão linda, tão aconchegante, que até o inverno vem passar a primavera aqui, né? Com certeza. É uma beleza, né? Agora, Papai Noel, me diz uma coisa. Você que tem que responder. A bruxa não vai ganhar essa história, não, né? O Halloween não vai imperar, não. Eu só posso dizer que o amor sempre vence. Falou bonito. Falou bonito. Olha, conseguiu escapar aí da dificuldade. Tem as crianças... É um homem de poucas palavras, não é? Agora, eu tô vendo os ajudantes ali... São as crianças, né? As crianças... Tem criança que acredita, tem criança que não acredita, né? Tem essa história agora também, né? E eles vão ajudar, porque eles são as crianças que acreditam. Então, eles vão ajudar o Spike a combater a difuntina. Tá vendo? Legal, né? Então, nessa época de redes sociais, de smartphone na mão de criança, a gente tem que, né, dar uma valorizada no Natal, que ele tá meio, né? Quem for assistir vai ver que a gente faz até alguns comentários sobre essa questão da internet. A internet tá inserida no espetáculo. É muito engraçado como a gente inseriu a internet no espetáculo. Mas tem que ter, né? Porque é uma discussão importante, né? Na verdade. Vocês que fazem as crianças, né? Hoje, a criança, se tiver alguma dúvida no Natal, ela vai lá no Google e pergunta, né? Mas a gente tá fazendo isso. É isso. Olha, o Papai Noel some, ué. Os doentes vão procurar onde? O Papai Noel sumiu, o que que ela vai fazer? Vai abrir o Google pra perguntar, ué. A gente acha tudo ali. Hoje em dia tá assim. É isso aí. É, gente. A vida da bruxa tá fácil. Porque pra piorar a situação, tem um monte de coisa acontecendo, né? Agora, pra ajudar, fica difícil. É isso aí. Bom, gente. A apresentação acontece agora, né? Dia 9 de dezembro, também conhecido como sábado, né? Domingo. Domingo, domingo. Domingo, 17 horas, no Teatro Municipal de Teresópolis. Segundo andar da Prefeitura. Isso. Olha, lembrando também... Olha o preço do ingresso. Não, eu ia perguntar isso agora. Isso aqui é pegadinha? Não. Tá bom, hein? É porque a gente quer mesmo que o pessoal vá. Tem muita criança aqui no... Eu tô com dois ingressos aqui que o Adelano me deu? Ó, me deu. Ganhei. Jabá. Dez reais a entrada, gente. Isso é brincadeira. Dez reais... É pras crianças saírem do telefone e virem pro teatro. Virem pro teatro, gente. Tem que consumir teatro. Isso aqui, eu vou falar pra vocês, dez reais. Não paga metade do teu Uber pra chegar no teatro no Rio de Janeiro. Não paga. Não paga, tá? Esse espetáculo a gente vai fazer apresentação também em algumas escolas, em outros lugares fora de Teresópolis. Dia 15 a gente tá no Shopping Comari. Então o objetivo da gente com esse espetáculo não foi a bilheteria. Foi levar mesmo essa mensagem, né? Legal, legal. Muito bacana, gente. Muito bacana. Então, como eu sempre falo aqui, vamos consumir teatro. Não vamos deixar o nosso teatro lá com cadeiras disponíveis, não, gente. Tem que preencher todas as cadeiras, de preferência com o pessoal sentado nas escadas também. Eu sei que não pode, que o bombeiro briga, mas a gente coloca, tá? Pro artista é bom. Pro artista é ótimo. Pro artista é ótimo. Domingo, aqui no Teatro Municipal da Prefeitura, ingressos a dez reais. Não tem desculpa, não pode reclamar. Todo mundo tá recebendo o décimo terceiro aí, dá pra gastar bem, fica à vontade. E, Anderson, hoje tem alto de Natal na Prefeitura de Teresópolis. É hoje, já o alto? É às sete e meia da noite. Olha aí, gente. Pois é, de graça, hein? É de graça, galera. Alto de Natal lá do... Muito bacana, gente. Do Instituto Saber. Do Instituto Saber. Alto de Natal todo ano, né? Já tradicionalíssimo, dessa vez aqui na Prefeitura também. Muito bacana, gente. Muito bacana. Gente, obrigado pela participação de vocês. Obrigado, gente. Que agradece. Um bom espetáculo, que eu tenho certeza absoluta que será maravilhoso. Vamos ver se o Papai Noel vence essa briga contra a bruxa aí, mal encarada. Tem que ir lá, tem que ir lá, não deixa de ir para ver, porque é muito divertido. E vai para torcer para o Papai Noel, gente. Você acredita que tem um monte de adulto entrando na nossa página querendo ingresso? Adulto. Está muito engraçado isso. Vai ter adulto lá para carão. Eu acredito. Para todas as idades. Muito adulto. Mas não pode torcer para a bruxa, não, gente. Pelo amor de Deus. Não, para a bruxa, não. Vamos torcer para o Papai Noel. Gente, obrigado pela participação de vocês. Obrigado, TV Diário, pelo apoio. Obrigado. Obrigado. A gente vai para o intervalo comercial rapidíssimo. Coisa bem rápida. Daqui a pouco a gente está de volta. Como eu disse, hoje o dia está agitado. Muitas entrevistas, muita coisa bacana acontecendo aqui no programa. Fica comigo. Daqui a pouco a gente está de volta. Muitas entrevistas, muita coisa bacana acontecendo aqui no programa.